Amiga, amigo, olha ali, olha ali, ó, uma vergonha, uma vergonha, vamos lá passar. Parabéns pro canal, ele é sensacional. Fez um ano agora e eu não criei um final. Eu nem participei da cantoria porque eu não sabia pra que rumo ela ia. É, mesmo? Oi, gente, eu sou a Mari. Eu sou a Thay, sabe o que tá acontecendo hoje? Não tem ideia. Não tem ideia. Hoje é aniversário de um ano de canal. Hoje também é lançamento Mortal Kombat 11, em homenagem a Thay. Mas se você já é inscrito aqui no canal, você já sabe que a gente já postou todos os capítulos no Mato História de Mortal Kombat ontem, antes do lançamento. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. E também aqui embaixo, olha até o link pra nossa página do Facebook, onde eu e a Mari fazemos lives de segunda a sexta, porque sim, estamos jogando Mortal Kombat 11 lá também. Segue a nossa página no Facebook. Exatamente. Mas deixando Mortal Kombat 11 de lado um pouco hoje, vamos à nossa comemoração. A gente pensou em tantas coisas, mas em tantas coisas pra fazer. Só ideia boa. Só ideia boa. Aqui a gente optou pelo quê? Vamos lá passar uma vergonha, Mariana? É, vergonha em dobro. O que a gente resolveu fazer? Vocês sabem que eu e a Mari, nós não começamos no YouTube. Nós, na verdade, começamos em outras empresas. A gente começou no YouTube, só que não representando nós mesmas. Ah, sim, não éramos youtubers. É, nós éramos apresentadoras, fomos apresentadoras. E começamos como apresentadoras em empresas, não é mesmo? Então, assim, estamos em 2019, mas a Mariana, lá em 2012, no final do ano de 2012, ela fez o primeiro vídeo dela, quando ela era apenas uma estudante de jornalismo, entendeu? Com bastante sotaque. É, em 2014... Não é autoestima, mas, né, eu aceitava as coisas, assim, eu não me impunha muito, sabe? É, tá, aqui em 2014, então, dona japonesa aqui, da Amanda Começol também, lá no Inside Xbox, né, que assim, eu não ouvi fazer... Nem sei, aqui, ó, exatamente essa é a minha reação do... O que eu tô fazendo aqui, né? Dá uma vergonhazinha. Então, a gente vai rever os nossos primeiros vídeos da internet. Tá preparada? Eu tô, eu tô. Eu quero morrer. Então, a gente vai começar com o seu. Tá bom. Nossa, que legal! Curtinas! O que será que vem por aí? Ah, eu tenho que pôr o fone ainda. Yay! Tá preparada? Sim. Então, o que vocês verão agora... Não foi... É o primeiro vídeo da Mariana Ayres na carreira dela de internet. Eu nunca reassisti isso. Já trocou de novo mil vezes o site, tá lá, o Moroso de Oscar, entendeu? Ainda bem que não sou eu, pelo menos, amor, meu Deus do céu. Chega o final de ano e também o momento de mais uma reeleção. Ó, isso, Valentina, vem tirar da minha frente esse horror que tá acontecendo. Esse vestido. Gente, o que é esse vestido? Nossa, o convidado é especial. Estão vendo que a câmera tá aqui e o texto tá aqui, ó. Tá aqui. Então, vamos acompanhar. Não era um TP decente, entendeu? Vamos acompanhar. Mariana de vestido rosa! Olha ali o nosso olhando pra câmera! E esse cabelo horrível! Quem deixou isso acontecer? Gotham City Imposters. Que animação, amiga! Yay! Nossa! Gotham City Imposters. Gotham City Imposters. Só que o pior, eu aluguei também um sapato, mas não podia usar, porque o Amoroso era muito baixinho. Aí eu gravei descalça. Vamos agora aos candidatos, a melhor história de 2012. That's crazy. O vencedor é The Walking Dead. Você viu que é o amor? The Walking Dead. Daí o Amoroso falou. Por que que não grava de novo esse take, eu me pergunto? Pra pessoa que tava... Né, Matheus, Zimmer? Tava gravando. Gente, esse decote, gente, essa maquiagem, que tudo... Amiga, tá linda, esse cabelo platinado. Mas a frase já toda torta, é errada. A melhor sequência de 2012 é a sua morte, Mariana, do passado. Amiga, eu tô achando o máximo. Que bom. Olha lá, amiga, que horror! É uma frase, Mariana. Por que que você não decora a frase, olha pra câmera e fala a frase decorada? Não, você tem que ler até essa frase minúscula. Amiga, você tá uma gracinha de vestido cor-de-rosa. Gente, tá um horror. A grande surpresa do ano é... Dishonored. Dishonored! Ai, meu Deus. Ah, tá bom já, né? Tá bom. Ó, em minha defesa, assim, eu acho que deveria ser a cara dos responsáveis. Como é que alguém deixa passar uma coisa dessa, gente, na empresa? Tava bonito, amiga. Pra quem, amiga? Que horror! Se eu fosse produtora disso aí, eu não queria deixar passar isso. Eu ia falar, gente, pelo amor de Deus, vamos melhorar isso aqui. A gente consegue, a gente tem capacidade, a gente tem bons profissionais. Né? Vamos pegar um TP com essa menina que ela não consegue ler. Não consegue falar as coisas direito. Agora então, gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Agora ele é a parte da Thaís. Ai. Cadê? Se deu bem, amiga. Se deu bem como? Só tem dois minutos. Amiga, você fala duas frases e passa jogo. O meu são dois minutos da minha cara. Como isso é melhor? Vamos assistir pra descobrir. E o Oscar vai para? Não. É isso, mas isso fugir. 2014. Ai, que mentira. Eu sou a Thaís e este é o Inside Xbox Brasil, que vai contar pra vocês tudo de mais legal que tá rolando na live de hoje. Ai, amiga, a gente era tão mais fofas. A gente vai conhecer dois super... O mundo deixou a gente menos fofa. Olha só. Cara, eu decorava duas páginas de roteiro, eu decorava. Viu? Por que que não mandaram eu decorar uma frase só ali? Pra não ficar desse jeito. A amiga ficou muito melhor. Nossa. É que linda, é que linda. E parece que eu tava lendo, eu não estava lendo. É porque a pessoa podia ter filmado de frente também. Não, é conceitual. Ah, sei. Sem formato documentário. Entendi. Só que não é um documentário, né? Não, é um documentário. E assim, né, gente, eu podia estar lendo enquanto tá passando isso, mas não, eu decorei. Eu decorei isso aí. O que que a gente tá descobrindo? Que tinha que somar e dividir nós duas, amiga. Olha como valeu a pena. Que linda! E a espera valeu a pena. Olha ali, que bonito. Amiga, você tá tão linda, diva, maravilhosa. Tô nada. Tá assim. Tá tão bonitinha. Olha que fofo. Eu estou odiando ouvir a minha voz. Lá, 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 lá. É que você tá muito modelo, amiga. Não, é que falaram pra mim. Coloca a mão no bolso. Olha ali, ó. Sorrindo toda fofa. Ai, meu Deus. Olha ali. Não deixe para a última hora, hein? Fiquem ligados no nosso Facebook e até o próximo episódio de Inside Xbox Brasil. Tchau, tchau. Ah, que linda! Adorei, amiga, você tá muito fofa. Amiga, você tá muito fofa. Não. Não tá ruim. Não. De jeito que você falou, eu achei que ela tá ruim. Não. Eu ia te zoar se tivesse ruim, amiga. Eu ia. Eu te amo, mas eu ia te zoar. Você tá ótima. Você tá fofa. Você tá meiga. Entendeu? Você tá ali toda bonequinha. Tá incrível. O teu cabelo tá arrumado. Mas em 2014 você era. Era? Não sei. A gente conheceu em 2015. Os meus amigos de colégio dizem que eu estou a mesma pessoa. Tá muito fofa. Enfim, eu diria que depois de 5 anos fazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, eu diria que eu melhorei um pouquinho. Eu acho que eu melhorei um pouquinho também. De que sim, de carimbó. Amiga, você sempre foi maravilhosa. Não, meu Deus do céu. Eu, inclusive, quero você de novo usando aquele vestido. Não, nunca. Pra mim. Meu Deus do céu. Pra mim. Patina o cabelo pra aquele vestido que eu dei rosa. Então imagina que assim, hoje em dia eu uso vestido. Nessa época eu não usava vestido nem enferrando. Não usava saia. Não usava nada. Rosa, de estrada, decotado. Uuuu! Sabe? Eu era recepcionista na empresa nessa época, gente. Só me colocaram de recepcionista. Porque eu fazia jornalismo. Em algum momento eles iam me promover a redatora. E aí nesse meio tempo aconteceu esse negócio aí. Mas foi bom. Que cá estou. Que sorte a nossa. Né? Mas assim, não... Bizarro. Bom, esse foi o nosso vídeo de comemoração de um ano de canal. No caso, espero que vocês estejam comemorando, não é mesmo? Porque, né? Agora a parte clichê mais verdadeira da coisa. Galera, muitíssimo obrigada a todos vocês que continuam com a gente aqui. A gente está quase batendo os 200 mil inscritos. Isso para a gente é incrível. A gente recentemente conseguiu a nossa plaquinha de 100 mil. E tudo é graças a vocês, né? Se realmente vocês não tivessem dado esse apoio para a gente, nós não estaríamos aqui até hoje. Parece clichê, mas é verdade. A gente, na verdade, nunca achou que fosse chegar a esses números, né? Então até para a gente foi uma surpresa desde o começo. Muito positiva, claro. A gente se diverte muito fazendo conteúdo aqui. Se diverte muito fazendo as gameplays lá no Facebook. E a gente gosta muito dessa interação que a gente tem com vocês. Então, muito obrigada pelo apoio e por acompanharem a gente. E a gente tem que pensar no que vai fazer no vídeo do ano que vem, né? De dois anos, no caso. Vocês podem comentar aqui embaixo outras ideias para a gente fazer de comemoração. E ideias também para o de 200 mil. Porque esse vídeo aqui era uma das ideias de comemoração de 200 mil. A gente precisa de ideias melhores, né? Comentem aqui embaixo, por favor. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.